Os Estados Unidos e os aliados ocidentais multiplicaram nesta sexta-feira a pressão contra a Rússia para que acabe com a guerra na Ucrânia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o chanceler russo, Sergei Lavrov, se encontraram pela primeira vez desde a invasão russa em fevereiro no encontro dos chefes da diplomacia do G20 na ilha Indonésia de Bali. Blinken negou um encontro com o russo, que afirmou que não vai ser Moscou que vai tomar a iniciativa de se reunir com Washington. Não fomos nós que abandonamos o contato, foram os Estados Unidos. Isso é tudo que eu posso dizer. Não vamos atrás de ninguém sugerindo reuniões. Se não quiserem falar conosco, é uma escolha. Lavrov também denunciou que os países ocidentais utilizam o G20 para criticar a Rússia em vez de abordar os grandes problemas mundiais. Os Estados Unidos, com o apoio de aliados, pediram que a Rússia fosse excluída dos foros internacionais, mas a Indonésia, que busca uma posição de neutralidade como anfitriã, confirmou o convite aos chanceleres de Rússia e da Ucrânia. Apesar disso, Lavrov se ausentou em algumas oportunidades, como, por exemplo, quando o ministro das Relações Exteriores, o ucraniano, falou por videoconferência. Para ser honesto, creio que depois de tudo que a Rússia fez nos últimos seis meses, não tem lugar em nenhum foro internacional. Há um país envolvido em uma guerra de agressão contra um vizinho e crimes de atrocidades contra a população civil, só deve ser oferecido um assento, o de um julgamento na justiça internacional. A reunião em Bali é prelúdio do encontro de governantes que vai ser realizado em novembro na ilha Indonésia, programado para discutir a recuperação mundial depois da pandemia de covid-19. Mas a atenção se voltou à invasão rússia, que sacudiu os mercados internacionais, disparou os preços dos alimentos e gerou denúncias de crimes de guerra.